E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day, último dia na terra, galera, o vídeo de hoje tá espetacular, olha isso daí galera, nós conseguimos pegar lá no evento do chinês aí, olha lá malandro, top demais, olha isso aí galera, olha essa criatura aqui ó, guandão, esquece hein, guandão, é uma combinação com o melhor de espadas, machado e lanças, ganchos e bastão, 50 de dano e velocidade 0,7, cara, é carne de pescoço, olha essa parada aqui cara, é muito top mesmo, muito top, só que é o seguinte galera, tô com, vamos comer aqui ó, vamos comer aqui, vamos ali, tô com a bolação aqui ó, já arranquei o cucurucu do camarada ali tá, galera é o seguinte, antes de mais nada, antes da gente começar a nossa brincadeira aí, eu gostaria de pedir o like de vocês tá galera, compartilha o vídeo com o amigo, marca aquele sininho ali, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito tá, tá chegando agora, beleza, uma parada que eu tô achinha cafifada aqui galera, olha isso, eu abri vários caixotes lá cara, no bunker, vocês viram aí, e porra, não ganhei nada cara, esses 3 caixotes aqui foi que eu farmei na floresta nível 3, deixa no comentário onde vocês conseguem esses 20 caixotes de lugares perigosos aí galera, deixa no comentário aí pra ajudar o tubarão, beleza? ó, aqui ó galera, sobe a sua casa massa, você tem coragem para limpar as criaturas de todos os andares, já limpamos o primeiro, o segundo, e nós vamos partir pro, pra aquele último andar lá né, que é o terceiro tá galera, nós vamos lá, rapidão aqui, pra gente não ficar na enrolação, vou guardar essa arma aqui, eu vou meter o rachacuca aqui, vou meter a espada no lugar, beleza, vamos guardar essa parada aqui, ó, tô com rachacuca aqui, eu tô com muita arma aqui, eu vou invadir com tudo galera, eu vou invadir com tudo, e outra coisa, eu vou fazer o mito ou verdade, falar o que, galera, o... o arco diminuiu, tanto no frenético, quanto na torreta, você não consegue mais dar aquele dano alto que a gente dava, cara, na torreta se eu não me engano a gente conseguia, ah, não lembro galera, não lembro quanto que a gente, sei que a gente conseguiu, ó, falta um dia aqui pra encerrar aqui, vamos botar um correr aqui, na torreta eu não lembro, na torreta era 9, agora tô na dúvida cara, tô na dúvida aí na torreta e no frenético, vamos fazer um teste aqui, falaram que na torreta você só tira 1 de dano, e no frenético você somente tira... no frenético você tira 2 de dano, cara, porra, se fosse isso daí é esculástico, cara, que fio, barulhou, quem não tem muitas armas, tá galera, barulhou mesmo, mas vamos lá, vamos com tudo aqui, ó, vamos sair invadindo aqui pra gente não perder tempo aqui, eu já marquei muito tempo ali, né, e vamos lá, vamos lá, aperta aí, beleza, show de bola, e vamos invadir com tudo galera, porque aqui nós é o que? carne de pescoço, e vamos ver se a gente consegue limpar de boa aqui, eu trouxe bastante arma aqui, tá galera, porque eu quero limpar rapidamente aí o terceiro piso, não quero perder a enrolação junto com vocês, quero fazer o mais rápido possível, depois a gente recupera essas armas aqui, tá galera, porque tem um bom tempo que eu não trago invadindo o bunker, eu invado sempre que tem aí, eu tô invadindo, tô pegando muita arma, e eu invado da melhor forma possível ali, como todo mundo já sabe como é que invade no miudinho, no sapatinho, galera, eu tô indo de boa, tá galera, eu tô indo de boa aqui, vamos lá, botar na automática aqui, o sapatinho geral aqui, que aqui não tem rolação, né, e vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos metralhando, vamos metralhando aqui no facão, mano, o tubarão tá mitando, né galera, o tubarão tá mitando aqui, ó, vamos comer uma lata dessa daqui, né galera, ó, vamos ficar full galera, aqui a gente tem que ficar full, pra parada ficar insana, beleza? Beleza? Aqui galera, aqui tem aquele zumbi ali, uma abaixadinha aqui, eu quero pegar aquele lá de baixo lá, tá galera, vamos pegar o de lá de baixo lá, beleza, show, vamos arrancar o cucurucu dele aqui, ó, show, beleza, aqui a gente vai matar de boa aqui, rapidão, 180, isso aí garoto, vamos destruindo o facão todinho aqui, ah, a gente tem que tomar cuidado com a armadura galera, Esse que é o grande detalhe, nós temos que tomar cuidado com a armadura, vamos tentar ver ali galera, se realmente é isso que tô falando, tá galera, tem que pegar os itens, não vou pegar agora não, tá, depois eu pego, vamos no miudinho aqui galera, ó, 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 vamos ver aqui ó, ó, 49, ai não filho, realmente, zoar a parada galera, vamos ver aqui ó, 47, não tem jeito, você demora bastante ali ó, Acerta, acerta, vamos tentar de tudo aqui ó, ó, vamos ver se vai acertar, tá errando, errar a gente erra né, que isso cara, que covardia cara, olha isso que covardia, beleza, vamos trocar aqui ó, já vamos pegar, cadê o facão, vamos pegar o facão aqui pra matar aquele zumbi ali, de boa tá galera, de boa, vamos lá, Pera que a gente consegue aqui, relaxadinha aqui galera, não consegue não né, não consegue não, não, não dá, não dá, não tem jeito, não tem jeito, isso aí, já essa pega tudo aí ó, beleza, vamos lá, vamos pegar ele aqui ó, isso aí, o facão é rapidinho né galera, come aí ó, pra gente não dar mole aqui, sei lá galera, dá um bug aqui, a gente, porra vacila aqui, de boa aqui, Então o que a gente vai fazer aqui, vamos comer, vamos comer a parada, vamos ficar full, vamos ver no frenético, como que fica essa parada aqui, tá galera, vamos ver no frenético, se realmente é isso aqui ó, ele tá com 500 de dano ó, vamos ver, 3 galera, 3, ó 2, Ih moleque, bugou essa parada aqui galera, bugou mesmo, tá, tá brabo aqui ó, vamos pegar essa, vamos pegar essa metraca aqui galera, vamos, 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 beleza, show, Vamos lá, vamos matando ele ali de boa aí, rapidão aí, galera, que sacanagem cara, que fi, por que que tu fez isso com a gente cara, não era pra ter feito isso com a gente não, beleza, vamos lá, vamos, vamos, vamos destruir aquela torreta logo lá galera, por que? Aquela torreta ali vai complicar hein, ô porra, tuba, dando mole pra cojaque aí cara, vamos lá, pegar essa aqui, beleza, show, vamos lá, ela tá atirando na gente cara, que porcaria é essa cara, o que tá acontecendo, será que eu cheguei muito perto cara? Beleza, beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá, uma baixadinha aqui ó, caraca, olha a distância que a gente acerta a torreta, que isso malandro, olha isso, que isso, o alcance da, da M16 é monstro, mané, é monstro mesmo, mas vamos lá, vamos pegando aqui, vamos pegar esses palhaços aqui ó galera, rapidão aqui ó, vamos lá, Já era, já era, já era parceiro, que isso moleque, vamos trocar pra glockzinha aqui, cadê essa glockzinha aqui, vamos matar, pô, não vai dar galera, pra matar mais o frenético naquele, naquele esqueminha lá hein, ó, vamos lá, vamos lá, sapeca ele aí ó, beleza, show, caraca, vamos gastar muita arma aqui pra matar o frenético galera, muita arma mesmo, beleza, Depois eu venho aqui pegar essas parada aqui galera, agora, nós estamos com o facão aqui, vamos destruir ali aqueles verdinhos ali com o facão né, eles vão vir aqui, beleza, eles vieram, eles vieram, beleza, vamos deixar no automático aqui, pra eles poderem brincar aí de boa né, isso aí ó, o facão aqui vai detonar tudo aqui de boa tá, então vamos lá, vamos lá, show, vamos comer paradinha aqui, vamos usar uma atadura aqui galera, E vamos comer essa parada aqui, pronto, 100%, agora eu tô com esse facão aqui, tá baixo, pra gente lutar ali, vou meter essa daqui galera, vou meter a katana de boa aqui, e vamos lá, vamos lá, quando a paradinha assumir aqui a gente pega e vai, tranquilo, beleza, show, e vamos lá, vamos pegar esses candango por trás ali, Porque aqui a gente é carne de pescoço galera, aqui a gente é carne de pescoço mesmo, apesar que dá até pra usar o facão, vou usar o facão aqui galera, vou usar o facão aqui beleza, show, que eu vou pegar aquele ali por trás ali, aí eu vou dar um dano violento nele, tomara né galera, tomara que eu dê pra dar um dano violento nele aí ó, vamos lá, vamos lá, show, já era, isso aí, o gordão, a gente vê se a gente consegue matar o gordão com esse facão aqui, tranquilo, beleza, Ah moleque, aí sim, show, arrancamos o cucurucu aí, vamos pegar nossa AK aqui né, pra matar de longe ali, aquele frenético ali ó, tira 12 de dano hein galera, 12 de dano, show, show de bola, vamos lá, boa, 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 show, toma, sapecamos geral, agora vamos pegar aqui, 70 né galera, 70, 80, vamos comer a lata aqui, 85, 100, isso aí, a gente não pode dar mole aqui tá galera, não pode dar mole aqui, aqui tem uns freneticão aqui ó galera, sei que a gente consegue pegar esse frenético aqui por trás, vamos ver aqui ó, show, show, esse aqui nós conseguimos pegar, já arrancamos bastante vida dele aí, beleza, show, show de bola, e vamos lá, rapidão galera, caraca tuba, dando mole aí, beleza, vamos lá, vamos lá, completei 100% aí, que eu não queria, queria dar mole não, queria evitar essa parada aí, beleza, show, vamos ver nossa armadura, tá muito bem na fita nossa armadura, vamos fazer aqui ó galera, vamos botar esse facão aqui, que a gente vai gastar esse facão aqui nesse escandango aqui, tá, e eles estão de frente, não vai dar não, estão de frente, vamos trocar aqui de novo então pra, pra katana, que a katana tá, vamos ver a baixadinha aqui, se a gente consegue alguma coisa aqui, estão de frente cara, vamos ver, ah, não dá não galera, infelizmente não dá, é, infelizmente não deu né galera, não deu, show, arrancamos o cucurucu dele aí ó, e vamos lá, vamos lá, vamos, ah, só falta aquele ali, se eu tivesse um pé de cabra ali, eu abria aquela porta ali, é de boa né galera, é de boa, beleza, show de bola, o vídeo vai ficar um pouquinho longo, tá, mas, essa parada que eu falei pra vocês, tá, beleza, 100% aí, agora vamos botar a glockzinha aqui, que a gente vai pegar e vai chamar o, frenético aqui, beleza, vamos lá, a gente só não pode deixar, acabar o, a pistola né galera, aqui tem outro frenético aqui galera, ó, vamos sapecar ele aqui ó, beleza, será que essa pistola aqui vai dar, não vai dar não, vou ter que pegar outro aqui, beleza, mais um aqui, vambora, vamos meter um pé aqui, vamos dar uma distânciazinha aqui, pra eu poder trocar de boa aqui, tá galera, vamos lá, vamos trocar de boa aqui, vamos botar essa outra aqui, show, isso aí garoto, boa, caiu aí pra gente aí, depois eu pego essas paradas aqui, tá galera, e eu vou abrir os baús depois também, a nossa intenção é o que, é destruir geral aqui de boa, queria saber porque, ah tá, queria saber porque o boneco não tá correndo cara, já ia, já ia falar alguma coisa aqui, beleza, vamos abrir aqui, vamos pegar aqueles candangos ali, vamos ver se a gente consegue pegar eles por trás ali, pra gente economizar né galera, não dá pra pegar por trás não, cara, não dá, tá de frente aqui, esse aqui ó, tá de frente ó, não dá não, infelizmente não dá, vamos lá, vamos lá, vamos arrancando ele, os cucurucos deles aí, beleza, show, tá bonito aí ó, Será que isso aqui dá pra gente pegar por trás aqui, galera, vamos ver, Ih, show, olha lá, o frenético nem viu a gente, cara, o frenético nem viu a gente, show, já era, vamos sair aqui, ele não viu a gente não, tá galera, vamos comer uma paradinha aqui, Porque eu não gosto de facilitar aí com, com o frenético, tá galera, com o frenético, uma porrada na gente, já destrói a gente, tá, mas tá muito fácil galera, tá muito fácil mesmo, Vocês estão vendo aí ó, tô gastando uma quantidadezinha de arma legal, mas eu vou pegar tudo ali no, no baú, tá galera, tudo eu vou pegar ali no, naquele, no saguão no caso né galera, Isso aí ó, sapeca todo mundo aí, show, hi, 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 moleque, caí, capotou aqui com o pistolão na cara, e agora aqui galera, vamos lá, Sapeca ele, malandro, sapeca aqui, fácil hein galera, fácil hein, beleza, mais uma arminha aqui, que deu pau aqui, tá, Então a gente vai trocar ela pra poder, utilizar no, utilizar nas trocas lá no, pra gente trocar né galera, então na verdade, eu não vou perder arma nenhuma, sacou? Não vou perder arma nenhuma aqui, que eu vou fazer aqui galera, vamos começar a baixar aqui, a katana já foi pro beleléu, vamos pegar essa daqui ó, vamos pegar esse aqui, beleza, show de bola, Uma abaixadinha aqui galera, uma abaixadinha aqui, vamos pegar eles aqui, estamos quase zerando o bunker, tá galera, estamos quase zerando o bunker aí, beleza, show, arranca o cruco dele aí ó, arrancamos aí um pedação da vida dele, beleza, Isso aí ó garoto, vamos lá, vamos lá, vamos ver se a gente consegue matar esse grandão aqui ó, depois a gente vai invadir ali galera, beleza, mais duas a gente detona ele, tá bonito, tá bonito, agora galera, aqui são elas, tá, vamos trocar aqui pra nossa K, beleza, vamos comer essa parada aqui, E a nossa roupa vai pro beleléu aqui, pode ter certeza tá galera, pode ter certeza que a nossa roupa aqui vai ser carne de pescoço, mas nós vamos sapecar eles, por quê? A estratégia é essa aqui ó galera, a estratégia é essa daqui ó, ó, beleza, que aí os gordão não vai, não vai chegar na gente, não vai bater na gente e a nossa, ih mulher, o gordão corre pra caraca malandro, já tá caindo aí ó, Pronto galera, vamos ver se, beleza, se ligou na estratégia aí galera, os gordão não te dão uma porrada, beleza, show de bola, já matamos todo mundo aqui, Vambora pra lá galera, vambora pra lá, nossa K é sinistra galera, nossa K é carne de pescoço mesmo, e vambora galera, vambora aí tá pitando o bagulho pra caramba aí, show de bola, vamos por aqui ó, Tá pintando a parada aqui todinha aqui, vamos trocar aqui galera, vamos colocar nossa, nosso racha cuca aqui, acabou a arma, cadê ele, tá aqui cara, eu acho que eu vou usar a katana aqui, beleza, vou usar a katana, Eu acho que dá pra gente detonar eles, cara tá katana, tá, vamos ver se a gente conseguir passar aqui ó, isso, isso aí ó, beleza, show, vamos lá, vamos lá, vamos lá se a gente, beleza, show, isso aí ó, com a própria katana aqui a gente vai acabar com ele, beleza, isso moleque, top, caraca, tá dando muito dano na nossa roupa cara, Deu muito dano na nossa roupa aqui, vamos comer uma paradinha aqui pra ficar top, beleza, 91 tá bom, 91 tá bom, abaixa aí ó, essa própria katana aqui a gente já detona ele, vamos lá, vamos ver quando a gente tira, 105 tá galera, 105 com a katana aí, beleza, tá bonito, Ih moleque, agora o que eu vou fazer aqui galera, vou meter esse racha cuca aqui naquele candango lá galera, vou meter esse racha cuca aqui, depois eu aplico, depois eu aplico a pistolada nele, ó, abaixadinha aqui ó, vamos ver quanto tira esse daqui de dano, beleza, eu não lembro galera, quanto tira de dano, caraca malandro, faz um estrago violento, beleza, vamos abaixadinha aqui, vamos pegar esse outro candango aqui, é, vai voar o cucurucos, Será? Será que vai voar o cucurucos? Caraca, partimos no meio, ali nas pernas galera, nas pernas, o que a gente vai fazer aqui agora? Estratégia aqui agora no frenético, boa, vamos matar logo ele ali ó, show, ih moleque, o sangue dele indo embora, beleza, show de bola, galera, nós vamos finalizar aqui, e será que a gente vai conseguir? Conseguir as paradas aqui galera? Vamos lá, vamos lá, cadê? Ah, eu tenho que matar ele primeiro? Deixa eu ver se eu tenho que matar o... Beleza, show, não quero tomar dano dele não, por causa da minha roupa, isso aí garoto, caiu aí, vamos trocar aqui, vamos pegar o... As duas blocos fodidas, cara, vamos pegar essa daqui que a gente chegou a dar uma usada nela, né, então vamos lá, vamos lá, que a gente aqui... Tá com bastante vida e a gente zera ali quando acabar aquela parada ali, beleza? Show! Cara, o frenético é muito fácil de matar, cara, aquela porra da... do arco e flecha deve ser bug, cara, deve ser algum bug, na moral, deve ser algum bug aí, vamos botar a nossa... M... é... AK-47 aqui e já vamos... Essa APK geral aqui galera, essa APK geral aqui e vamos lá, controlar no... pronto, acabou galera, acabou! Detonamos todo mundo, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, depois eu vou me varrendo a parada toda, valeu? Tamo junto, abração, foi!